Olá, meus amores, vamos para a aula de matemática? Crianças, hoje vamos trabalhar o último conteúdo do nosso livro de matemática. Abra lá na página 126. Hoje, crianças, vamos ver média e área de média. Crianças, esse conteúdo não vai cair na nossa prova, tá? Mas vamos trabalhar a última parte do nosso livro. A tia vai fazer a leitura do livro que vocês vão acompanhando em casa. A estatística é uma área muito interessante da matemática. Ela combina uma série de fatores para tentar prever situações que possam vir a acontecer no futuro. Para melhor entender esse conceito, observe o boletim de Antônio. Vamos observar o boletim de um colega, de um aluno do livro. Antônio é o nome dele. Observe. Temos a disciplina, língua portuguesa, matemática, história, ciência, geografia, cidadania, moral e ética. Observe em português, língua portuguesa. Na unidade 1, que foi no primeiro trimestre. No primeiro trimestre. Ele tirou sete pontos. Depois, unidade 2, oito pontos. E na unidade 3, cinco pontos. Como se fosse o primeiro, segundo e terceiro trimestre. Matemática, ele tirou sete pontos. No primeiro, no segundo ele tirou nove. No terceiro, ele tirou dez. História, ele tirou o oito. Depois, no segundo, tirou o quatro. No quarto, no terceiro, ele tirou nove. Ciência, tirou nove no primeiro, oito no segundo e nove no terceiro. Geografia, tirou sete no primeiro, sete no segundo e cinco no terceiro. Cidadania, moral e ética. Seis no primeiro, seis no segundo e oito no terceiro. No quarto, ainda não tem nada, né? Na unidade 4, porque ainda não tem a nota do quarto de mês. Observe o que me fala embaixo. As avaliações da unidade 4 ainda não foram concluídas, como as de vocês, né, crianças? Sabendo que na escola de Antônio, a média da nota é sete. Quanto Antônio precisa, né? Tirar para não ficar em recuperação na disciplina. Primeiro, antes de eu descobrir como ele pode fazer, vamos ver aqui, ó. Para começar, o que é média? Vocês sabem, meus amores, o que é média? Vamos descobrir? Média é o ponto de equilíbrio entre os dados que estamos comparando. Quando queremos saber a média entre três dados? Devemos somar os dados e dividir pela quantidade de termos somados. Então, crianças, como você faz para saber a sua média? Você tem que somar as suas quatro notas, tá? Assim que você receber as suas quatro notas, até a do quarto bimestre, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto. Você vai dividir por quatro. Aí o resultado vai ser a sua média final na matéria. Entenderam? Vamos agora ver aqui o exemplo do livro. Aí no seu livro você tem. Exemplo, a média de seis, quatro, sete, três é obtida da seguinte forma. Observe aí, a gente vai colocar aqui no quadro que você vai observar no mesmo livro, ó. A média entre seis, mais quatro, mais sete e mais cinco. Opa, não é cinco, é três. Deixa eu te corrigir aqui. É três. Primeira coisa, para você descobrir a média, você tem que somar todos os valores. Vamos somar? Seis mais quatro, dez. Dez mais sete, dezessete. Dezessete mais três, né? Vai dar vinte, tá? Aí no seu livro está bem assim, ó. A média aqui deu vinte. O total, a soma desses quatro valores deu vinte. Aí no seu livro tem bem assim, ó. Dividido por quatro, né? Quatro parcelas divisou quatro. Quer dizer, se você tem quatro parcelas, você vai dividir por quatro. Se você tem três parcelas, você vai dividir por três. Se você tem cinco parcelas, você vai dividir por cinco. Entenderam, meus amores? Aqui como nós tomamos quatro parcelas, seis mais quatro, mais sete, mais três, deu total de vinte, não foi? Então eu vou pegar e dividir por quatro, tá? Aí você tem ele, ó, vinte dividido por quatro. Quanto que é vinte dividido por quatro, meus amores? É cinco. Encontrar, então aí, ó, a média, né? Nesse exemplo que nós vimos aqui, a média será cinco, ok? Então vamos lá, continuando aí no livro. A média de seis, quatro, sete, três é cinco, como a gente acabou de falar aqui. Agora vamos analisar a nota que Antônio precisa para obter a média em língua portuguesa, tá bom? Em língua portuguesa. Primeiro eu vou ler, depois eu vou fazer junto com vocês. Aí você tem as médias de Antônio aí, né? Sete mais oito mais cinco. Como não tem a última média, porque ele ainda não fez a prova do quatro, meus amores, colocou-se um zero ali, tá? Então ficou aí, ó, sete mais oito mais cinco, né? E aqui no final ela ficou com zero. Quando você vai com zero, ele está de vermelho. Por que esse zero está de vermelho? Porque ainda não tem essa nota do quarto bimestre. Ok? Ainda não tem essa nota do quarto bimestre, porque por isso que ficou aqui um zero. Primeiro, observe que agora eu vou explicar o que a gente vai fazer. Primeiro, precisamos saber qual é o mínimo de pontos que Antônio precisa para passar por média. Se a média da escola é sete, ele não pode tirar uma nota menor que sete em cada unidade. Ou menor que vinte e oito nas somas das quatro unidades. Aí você tem aí, ó, no seu livro, sete mais sete mais sete mais sete. Por quê? Porque no seu quarto bimestre, se a média da escola é sete, em cada bimestre você tem que tirar sete. sete, 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 vai dar um total de vinte e oito. Porque sete vezes quatro é vinte e oito. Então, ele tem que ter uma média de vinte e oito aí, para ele não ficar de recuperação. Tá bom, crianças? Se ele tirar de todo o bimestre sete, 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 no final ele vai passar. Vai passar direto. Ele não vai ficar de recuperação. Mas observe a nota de Antônio aqui em cima, ó. Observe aí. Ele tirou sete no primeiro bimestre, tirou oito no segundo bimestre, tirou cinco no primeiro bimestre em português. Tá? No quarto, agora observe a nota do terceiro, crianças. A nota do terceiro foi cinco pontos só. A média não é sete. E aí? Será quanto que ele vai precisar tirar aqui no quarto bimestre, hein? Para recuperar esse cinco aqui? Daqui a pouco a gente vai ver. Deixa eu terminar a leitura. Na primeira unidade, ele tirou sete, ficando na média da escola. Então, esse sete aqui. Na segunda unidade, ele tirou oito, passando um ponto da média da escola, tá? Foi aqui, ó. Ele passou um ponto só. Ele tem um ponto sofrando, né? No terceiro bimestre, ele tirou cinco, dois pontos abaixo da média, tá? Aqui no terceiro bimestre, ele tirou cinco, então ele ficou dois pontos abaixo da média. No segundo bimestre, ele ficou um ponto acima. E no terceiro bimestre, ele ficou dois pontos abaixo. Observem o quadro agora que tem aí no seu livro. Nesse caso, olha o que você pode fazer para descobrir a tia. Vai colocar bem aqui do lado da roda. Você sabe que o total, né? O ponto que ele deveria ter tirado era vinte e oito. Então, vamos fazer de acordo com como está no seu livro aí nesse quadro na mão. Ele pegou vinte e oito, que é o total da média. Ok, crianças? Ele pegou vinte e oito. E fez o quê? Ele vai diminuir, ó, pelo total de pontos que ele já tem. Ele tem quanto? Sete, oito e cinco. Aí, no caso, ele diminuiu ele, foi? Então, ficou sete, que ele tirou no primeiro, mais oito, que ele tirou no segundo, e mais cinco, que ele tirou no terceiro. Tá? Aí, tem o zero, porque ele não sabe quanto que ele vai tirar no quarto. Ok? Olha só, filhos, como vamos fazer? O zero corresponde, como eu falo, ó, o zero, tá? Crianças, aí no seu livro tem, ó, nota mínima da unidade quadro, né? Ele não poderia, né, tirar o zero, tá? Nem você tirar o zero, ele fica de recuperação, né? Como fazemos, meus amores, para descobrir qual, quantos pontos ele tem que tirar no quarto do mês, para ele não ficar de recuperação? Olha o que foi feito aqui. Primeiro, tá? Vou apagar esse zero aqui. Vou pegar esse vinte e oito e repetir aqui, ó. Olha o que foi feito. Você vai somar esses três valores aqui. Sete mais oito, meus amores. Quinze. Quinze mais cinco, vinte. Então, esse valor eu vou colocar aqui, ó. Tá bom? Eu tomei esses valores. Sete mais oito deu quinze. Quinze mais cinco deu cinco. Então, deu vinte. Tá bom? Então, olha só. Se eu pegar vinte e oito, que é o total de pontos que ele deveria ter tido nos quatro do mês. Vinte e oito menos vinte vai dar quanto, criança? Oito. Olha só, meus amores. Então, vinte e oito menos vinte é oito. Então, quanto que ele tem que tirar no quarto de mestre, crianças? Ele tem que tirar oito pontos no quarto de mestre, tá? Em língua portuguesa. Para não ficar de recuperação. Entenderam aí o que foi feito no livro? Resposta. Antônio precisa tirar no mínimo oito na unidade quatro, né? Que era o quarto de mestre, para ficar com média e não ficar de recuperação. Entenderam o que foi feito aqui, meus amores? Tá? Eu só estou explicando a parte do livro. Agora, nós vamos fazer a atividade na página cento e vinte e sete, cento e vinte e oito. Então, vocês vão ver como é fácil calcular a média. Vamos juntinhos agora? Agora, nós vamos começar a atividade por livro, tá bom? Então, vamos lá. É bem tranquilo, é bem fácil. Vamos lá. Letra. Questão um. Encontre a média aritmética dos seguintes dados, tá? Temos vários dados, nós vamos encontrar aí a média de cada um. Na letra A, primeiramente, você tem ali, ó, letra A, você tem dezesseis, treze e dezesseis novamente. Como fazemos, meus amores, para descobrir a média aritmética nesses três números? Lembra que eu falei? Você vai, então, somar os três valores e dividir pela quantidade de parcelas. Quantas parcelas temos aqui, ó? Uma, duas, três. Então, você vai somar esses três valores e dividir no final o resultado. Vai dividir por três. Vamos fazer? Juntinhos aí, ó, montando o caldo concational. Você tem um quadro aí, você põe aí, ó. Dezesseis mais treze mais dezesseis. Vamos somar. Seis mais três, nove. Nove mais seis, quinze. Coloca o cinco e sobe o um. Um mais um, dois. Dois mais um, três. Três mais um, quatro. Encontramos os valores das três notas. E agora, você pega o valor das três notas, para as crianças que deu quarenta e cinco, e divide pela quantidade de parcelas, ó. Uma, duas, três. Dividiu pela quantidade de parcelas. Quatro dá para dividir por três. Vai dar um. Múltiplo vezes três. Três. Quatro menos três sobra um. Um dá para dividir por três? Não dá. Você vai descer o cinco. Descer o cinco. Com o número quinze. Quinze dividido por três. Na tabuada do três, qual o número que eu vou multiplicar por três? O cinco. Cinco vezes três, quinze. Quinze menos quinze, zero. Olha aí, crianças. Já encontramos o nosso primeiro valor, não é mesmo, crianças? Então, a média aritmética entre dezesseis, entre treze e entre dezesseis é quinze. Aqui estamos calculando a média e a aritmética dos números aí. Fizemos a letra A. Vamos agora para a letra B. A mesma coisa. Você tem a média agora. Vamos calcular a média entre seis, seis e nove. Somar os três valores e o resultado, dividir por três. Porque são três parcelas. Seis mais seis, mais nove. Vamos lá? Seis mais seis, crianças. Doze, né? Doze. Doze mais nove. Meus amores, vamos contar os dedos aqui com a cabeça? Vamos lá? Doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um, crianças. Encontramos vinte e um em um resultado. E agora, como fazer? Pega o resultado, vinte e um, e divide pela quantidade de números. Uma, duas, três. Divide por três, que é a quantidade de parcelas. Vinte e um dividido por três vai dar sete. Sete vezes três, vinte e um. Vinte e um menos vinte e um, zero. Então, qual é a média aritmética desse número? Entre seis, seis e nove? É sete. Fácil, não é, crianças, dessa nossa última matéria aí? Que é a média e a aritmética. É fácil? Então, vamos continuar. Letra C. Você tem agora, tem quantos números? Um, dois, três, quatro, cinco números agora. Vamos somar todos eles. Sete. Três. Três. Sete. E dez. Vamos somar todos eles para descobrir a média. Vamos lá. Sete. Mais três. Mais três. Mais sete. E mais dez. Prontinho. Vamos somar tudo aí. Vamos lá. Sete mais três. Dez. Dez mais três. Treze. Treze mais sete. Vinte. O que é que tem zero, né? Dá vinte. Coloca o zero e sobe o dois. Dois mais um. Três. Olha aí. Encontramos o nosso resultado. O que está faltando fazer? Dividir o trinta, né? Vamos dividir o resultado. Pega o trinta e vai dividir com o número de parcelas. Vamos contar quantas parcelas? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, você vai dividir trinta por cinco. Trinta dividido por cinco crianças vai dar seis. Porque seis vezes cinco é trinta. Trinta menos trinta, zero. Encontramos aí o nosso resultado. A nossa média entre esses números deu seis. Fácil demais, né, crianças? Vamos continuar. Vou apagar aqui a letra A. Se você não fez, depois você volta ao vídeo, tá bom? Agora, vamos para a última e a letra D. Dessa forma. Vamos lá. Na letra D você tem dez, quinze, vinte e quinze. Vamos somar esses valores para descobrir a média, tá? Dez, mais quinze, mais vinte e mais quinze. São quantas parcelas, crianças? Uma, duas, três, quatro parcelas. Zero mais cinco, cinco. Cinco mais zero, cinco. Cinco mais cinco, dez. Sobe um. Vou colocar dentro do círculo aqui, ó. Deixa eu tirar mais um. Um mais um, dois. Dois mais um, três. Três mais dois, cinco. Cinco mais um, seis. Então, encontramos aqui sessenta, tá? Sessenta. Quantas parcelas tem, crianças? Uma, duas, três, quatro. Eu vou pegar o resultado e dividir por quatro. Sessenta dividido por quatro. Vamos lá. Seis dá para dividir por quatro. Vai dar um. Um vezes quatro, quatro. Seis menos quatro sobra em dois. Dois dá para dividir por quatro? Não dá. Tenho que descer esse zero aqui, ó. Vai descer o zero. Formei o número vinte. Não foi, meus amores? Vinte dividido por quatro. Qual o número que eu vou multiplicar por quatro, que vai dar vinte, hein, crianças? Cinco. Cinco vezes quatro, vinte. Vinte menos vinte, zero. Olha, a média aritmética desses números aqui é quinze. Ok? Deu quinze. Tranquilo, crianças? Vamos agora para a página cento e vinte e oito. A tia está apagando? Qualquer coisa, você só volta o vídeo, tá? Cento e vinte e oito agora. Vamos para o número dois. A nossa atividade agora é do número dois. Vamos lá. Veja o gráfico com o número de blusas de renda que uma cooperativa de rendeiras fez em cinco meses. Observe o gráfico. No mês de janeiro, aí, do quadro rosa, né? Você tem aí trinta e dois. No fevereiro, você tem quinze. Em março, quarenta e três. Abril, treze. E maio, dezessete. Observava esses números aí? Tá? De rosa, aí, janeiro, trinta e dois. De verde, fevereiro, quinze. Março, de azul, foi quarenta e três. Abril, de laranja, treze. E maio, de rosto, dezessete. Tá? Que foi aí no gráfico a quantidade, né? Quanto que essa cooperativa produz aí dessas blusas. Ok, meus amores? Então, agora, nós temos várias perguntas para responder de acordo com o gráfico. Vamos lá. Letra A. Primeira pergunta. Em qual mês ela produziu menos blusas, hein, crianças? Em qual foi o mês, observe o gráfico, que essa cooperativa produziu menos blusas? Foi no mês de abril, tá, meus amores? Que foram treze somente. Então, você vai colocar aí, ó. No mês de abril. Abril. Meio de abril. Agora, letra B. Quantas blusas foram produzidas nos três primeiros meses? Vamos ter que fazer um cálculo, né? Você tem um espaço para fazer o cálculo. No mês de janeiro, foi trinta e duas. Vamos lá. Trinta e duas no mês de janeiro. No mês de fevereiro, quinze. E no mês de março, foi quarenta e três. Vamos somar para descobrir quantas blusas produziu aí nos três primeiros meses? Dois mais cinco, sete. Sete mais três, dez. Coloco zero, sobe um. Um mais três, quatro. Quatro mais um, cinco. Cinco mais quatro, nove. Olha, encontramos a nossa resposta. Coloca aí, crianças. Respostas. Foram produzidas noventa blusas. Foram produzidas noventa blusas. Ok, meus amores? Então, agora nós vamos para a letra C. Letra C. Qual foi a média de produção dos cinco meses mostrados no gráfico, tá? Quer saber qual foi a média aí? De acordo com a produção dos cinco meses aí. Então, vamos ter que calcular a média de média. Vamos ter que somar todos os valores e depois dividir pela quantidade de parcela. Lembra que nós estamos nesse conteúdo? Então, vamos lá. Somar todos, toda a produção de todos os meses aí. Vamos lá. No primeiro mês de janeiro foi trinta e dois. O mês de fevereiro foi quinze. Vamos até colocar o outro sinal de mais, porque vamos somar. No mês de março, quarenta e três. No mês de abril, treze. E no último mês, no mês de maio, foi dezessete. Agora, crianças, temos que somar, né? Para descobrir a média. Vamos somar todos os valores? Trinta e dois. Façam o cálculo junto com a tia. Você tem o espaço aí. Mais quinze, mais quarenta e três. Mais treze e mais dezessete. Vamos somar tudo para ver qual a quantidade, né? De busas que foram feitas. Dois mais cinco, sete. Sete mais três, dez. Dez mais três, treze. Treze mais sete, vinte. Coloca o zero e sobe o dois. Dois mais três, cinco. Cinco mais um, seis. Seis mais quatro, dez. Dez mais um, onze. Onze mais um, doze. Olha, crianças. A produção de busas aí nos cinco primeiros meses foi de cento e vinte busas. Não é mesmo, crianças? Ok? Agora, vamos descobrir a média, tá? Como descobrir a média, hein? Vamos pegar o total aqui, cento e vinte. E dividir por um número de parcelas. Pega cento e vinte. Vamos dividir. Quantas parcelas foram? Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos dividir para descobrir. Um não dá para dividir por cinco. Vou pegar o dois, vai formar o doze. Doze dividido por cinco, aqui vai dar dois, ó. Porque se eu multiplicar três vezes cinco, é quinze, vai passar. Então, duas vezes cinco, dez. Dois menos zero, dois. Um menos um, zero. Não precisa colocar. Temos um zero aqui, ó. Vai descer. Porque dois não dá para dividir por cinco. Então, eu desci esse zero. Formou um número vinte. Vinte dividido por cinco vai dar quatro. Quatro vezes cinco, vinte. Vinte menos vinte crianças, zero. Então, encontramos aí a nossa média. Entendeu? Então, a média aí que essa produção de blusas foi de vinte e quatro aí. Tá? O resultado. Vamos responder a pergunta? Resposta. A média de produção foi de vinte e quatro blusas. Vamos lá. A tia vai apagar para colocar a resposta. Não, aqui dá, né? Vamos lá. A média de produção Foi Ter Vinte e quatro blusas. Respondam aí, por favor. Descobrimos a média. E tem a letra D. Vamos ver o que ele está falando a letra D. Em quais meses a produção ficou abaixo da média, né? Vamos ter que descobrir. A tia vai colocar aqui a letra D, ó. Vou apagar aqui tudo. Depois você volta a aula aí para você fazer a sua atividade. Na letra D. Em quais meses a produção ficou abaixo da média? A média era de vinte e quatro, não era? Então, qual foi os meses? Mês de fevereiro, tá? Porque ele só quinze blusas. Mês de abril, que fez treze. E o mês de maio, que fez dezessete. Então, vamos escrever aí, ó. Nos meses De fevereiro Abril E mais Ok, crianças? Então, meus amores, estamos trabalhando na aula de hoje. Média e a gente Médica. Último conteúdo do nosso livro, crianças. Lembrando que esse conteúdo não vai ganhar prova. Meus amores, a questão três a tia não vai fazer, tá? Não vamos fazer, olha. Com a ajuda do seu professor, escreva as notas que você já tem nas três unidades. E calcule quanto você precisa tirar na quarta unidade de matemática para passar por média. Depois, desenhe um gráfico com seus dados nas unidades. Ok? Essa atividade, se você quiser realizar na sua casa, pode realizar, tá? Você pega o seu boletim, a sua cópia do boletim e soma as suas três notas aí de média, de matemática. O que você tirou no primeiro, o que você tirou no segundo, o que você tirou no terceiro. Soma e depois divide por três. Para você ver quanto é quando você somar e dividir por três, tá? Aí você vai descobrir quanto que vai faltar para... Né? Quanto que você precisa para tirar no quarto bimestre. Você vai fazer igual o exemplo que a Tia Nava deu lá do Antônio, lembra? Do Antônio lá comigo. Eu somei as três notas dele e diminui pelo valor total da média da escola. Qual é a nossa média? Quanto que você tem que tirar aqui na nossa escola? Não é seis? Tá? Então, você faz o mesmo processo que a Tia Nava fez aí do Antônio, tá? Mas só se você quiser. A Tia não vai realizar aqui na sala de aula, tá bom? Então, a questão três não precisa fazer. Só se você quiser. Tá bom, meus amores? Então, hoje finalizamos aí o nosso conteúdo do nosso livro, tá? Nas próximas aulas, a gente vai continuar trabalhando no reforço. E na nossa mochila e depois no caderno, revisando aí a matéria da prova. Então, crianças, muitos beijos, meus amores. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.